Que baile na mente as minhas ideias Que volte a minha mente ao que era Naquele instante da concepção É o momento exato que pude ouvir o on Primeiro som Que vem de todos mas só ouvir Quem tem paciência encontra o seu dom Dão de perceber É o dom de aprimorar uma ideia Então vamos beber só assim Sentirá o porquê E é preciso ver Que o que se tem a entender Está além de você Mas se olhar pra dentro Conseguirá ver tudo Tá em você e você está em tudo No Brasil, no mundo E muito mais além É um micro Um macrocosmo que vai ao infinito Você está presente em tudo que há de bonito No que há de feio Também no que há de esquisito Substancialmente nada do que eu preciso E se preciso Pretendo não mais precisar Quero evoluir Me naturalizar Ter uma consciência plena Pra poder aguentar Que posso interferir Ou que só posso Se for pra opinar Opino pela melhoria Escolher uma saudação Eu digo bom dia Mais um ano novo Tá triste? Já vejo Será que vai ser tudo de novo? Se for eu morro Não! Um novo morro e um novo eu Clamo por alguém que ainda não apareceu É o novo morro e um novo eu Clamo por alguém que há muito se escondeu É o novo morro e um novo eu É o novo morro e um novo eu Clamo por alguém que há muito se escondeu É o novo morro que morre e eu Que desapareceu É o mesmo morro e um novo eu E nessa trilha Se eu morro então nasço eu Se eu morro na trilha Nasço eu a félix que se reacendeu Mas quando morro nasço eu Das cinzas me remoldo até o fogo em eu Só pra arder Na chama do que sou eu a félix que se reacendeu A chama eu que chama eu A chama eu que me chama A me tornar A chama do que sou eu A chama eu que chama eu É a chama eu que me chama Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que balança cai, cai, cai Nem tudo que reluz é ouro E nem tudo que balança cai Cai, 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 cai Cai, cai, cai Capoeira balança mais não Cai, 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 cai Capoeira balança mais não cai Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que balança cai, cai, cai Cai, 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 cai Capoeira balança mais não cai, 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 cai Capoeira balança mais não cai, 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 cai Capoeira balança, mas não cai Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que balança cai Capoeira balança, mas não cai Cai, 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 cai Capoeira balança, mas não cai Capoeira balança, mas não cai Capoeira balança, mas não cai